O debate virtual está de volta. Hoje com a gente estão o oncologista da Rede DOR, Gilberto Amorim, e o cirurgião de aparelho digestivo e especialista em cirurgia bariátrica, Leonardo Ferraz. Doutores, no primeiro bloco a gente falou bastante sobre o que é a obesidade, os índices alarmantes aqui no Brasil, até algumas sugestões de forma de combater esse ímpeto. Eu queria falar um pouquinho agora sobre o tema principal do nosso debate aqui hoje, que é essa relação da obesidade com o câncer. Segundo estudos recentes, a obesidade e o alto índice de gordura corporal estão diretamente ligados até 13 tipos de câncer diferentes. É isso mesmo, doutor? Quais são esses cânceres mais propensos a pessoas obesas? Fala um pouquinho sobre essa relação da obesidade com o câncer, doutor. Eu acho importante trazer esse tema à discussão, porque frequentemente quando as pessoas são perguntadas sobre fatores de risco para determinados diferentes tipos de câncer, nem sempre a obesidade é lembrada como sendo de fato um fator de risco. As pessoas eventualmente vão citar o cigarro relacionado ao câncer de pulmão e a outros tumores, sei lá, vírus do HPV, a câncer de colo de útero, mas a maior parte da população não tem a menor noção de que a obesidade aumenta sim o risco de vários cânceres. E não é de hoje que a gente sabe isso, mas o fato é que essa informação não chega na ponta para a população como um todo. A Agência Internacional de Pesquisas em Câncer, em 2016, publicou um documento bem importante para a gente da área de saúde, não só da área de oncologia, correlacionando e comprovando uma extensa revisão de mais de mil estudos que eles revisaram para aquela publicação, mostrando que pelo menos 12 tipos de câncer, 13 se a gente incluir um outro tumor que não é tão oncológico, digamos assim, mas principalmente os cânceres do tubo digestivo, onde entra na área do Dr. Leonardo, assim, esôfago, estômago, câncer coloretal, fígado, vesícula, pâncreas, câncer de mama após a menopausa em especial, isso entra muito na minha área de atuação, mas também ovário, tireoide, câncer de rim, mieloma múltiplo, que é uma doença hematológica que é rara, mas que também é mais frequente entre obesos. Todo mundo conhece alguém magro que teve algum tipo de câncer e todo mundo conhece pessoas saudáveis que às vezes vão viver uma vida inteira e não vão ter um determinado câncer, mas várias pesquisas mostram de que 10 a 15% dos tumores simplesmente deixariam de existir se a população não fosse obesa. E se a gente pegar a dieta e colocar isso também na conta, esse número cairia. Então são fatores de risco que a gente consegue modificar. Eu não posso mudar a história da minha família, eu não posso mudar um monte de coisa na minha vida, mas eu posso mudar fatores de risco que possam aumentar esse risco. E quando a gente está falando de aumentar o risco, para as pessoas não ficarem também apavoradas, achando que esse risco aumenta de uma forma absurda, mas é fato que entre populações obesas, populações com pelo menos sobrepeso, vários tipos de câncer são mais frequentes. Isso é fato. E à medida que os anos passaram, mesmo de 2016 para cá, quase toda semana tem alguma publicação em alguma revista importante e séria fazendo essa correlação. Câncer de próstata também estaria relacionado com ganho de peso na idade adulta, que é um tumor muito frequente em homens. Se você perguntar para os homens, a maioria deles não vai ter essa relação de que a obesidade pode aumentar o risco de câncer de próstata. Mulheres, muitas vezes, não têm ideia de que elas com sobrepeso, obesidade, principalmente depois da menopausa, de fato aumentam o risco de alguns desses cânceres. E já que o Leonardo falou no outro bloco sobre a obesidade infantil, até a obesidade nos adolescentes, seja meninos e meninas, pode aumentar o risco de alguns cânceres na idade adulta. Ou seja, nunca é tarde para corrigir isso, mas isso tem que começar de cedo de alguma maneira. Com certeza. Para a gente entender melhor, doutor, queria que você explicasse de forma mais técnica, vamos dizer assim, o porquê dessa relação da obesidade com o câncer. É o excesso de gordura? Como que esse excesso de gordura corporal pode favorecer o surgimento dessas células cancerígenas? Então, o excesso inflamatório que ocorre no corpo, qual seria essa relação, esse motivo? Leonardo, quer comentar ou eu começo? Eu posso comentar, mas eu acredito que o doutor Gilberto tem até mais autoridade, né? Na relação à exceção. Mas, assim, isso é interessante, esse assunto, realmente, porque a obesidade está muito bem estabelecida e é de conhecimento comum, né? De que está relacionado ao surgimento de pressão alta, hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, cardiovasculares, de infarto, de AVC, problemas ortopédicos, joelhos, etc. Mas, realmente, o câncer, a gente, às vezes, comenta com pacientes, né? E eles ficam, às vezes, assustados. Mas, de fato, já é uma coisa que não é nova, mas vem sendo, mais recentemente, talvez, mais divulgado, essa relação do câncer, da obesidade com o câncer, né? E são vários eles, a lista é extensa, como o doutor Gilberto já comentou. E o mais relacionado de todos, assim, que ocorrem de maior incidência, se eu tiver equivocado, o doutor pode me corrigir, são os tumores nas mulheres, tumores de endométrio, né? Sua grande parte, e tumores de mama. Que estão muito bem estabelecidos, e ocorrem, né? De uma maior intensidade, essa relação. Mas, claro, tem todos esses outros tumores, do trato digestivo. E um dado interessante, também, só acrescentando nesse assunto, é que hoje, atualmente, a principal causa, né? De cirrose hepática em mulheres, e a principal causa de transplante de fígado, é a obesidade. E cirrose hepática está diretamente relacionada a surgimento de tumores de fígado, né? Então, a gente vê que esse link aí da obesidade, com a cirrose, com transplante de fígado, com tumores de fígado, também está muito bem estabelecido, cada vez mais. Então, e o porquê isso acontece, né? Assim, o doente que é portador de obesidade, ele tem uma inflamação crônica. O organismo da pessoa, ele está cronicamente inflamado, né? A gente tem alguns instrumentos que a gente mede a inflamação na corrente sanguínea, que a gente chama de marcador inflamatório, como o PCR. E obesos têm esses índices, às vezes, elevados. O paciente que está cronicamente inflamado. A alteração hormonais que esses pacientes têm, né? Hormônios sexuais, principalmente, alterações de adipoquininas, que são células produzidas pelo tecido gorduroso também, gera inflamação. Hiperinsulinemia, resistência insulínica. Então, toda essa mudança metabólica que o obeso tem, que gera essa inflamação, ajuda a desencadear, a instabilizar células nossas, que podem gerar aí um processo, disparar um processo de prolifração celular errada, né? A gente chama de, enfim, genes, em que tem uma alteração no seu processo de multiplicação e aí desencadear um tumor, né? Eu acho que o doutor Gilberto pode falar nessa parte um pouco mais a fundo aí, um pouco mais... Completa pra gente, doutor Gilberto, por favor. Não, mas é isso e só reforçando alguns temas e ampliando ali o escopo dessa correlação, né? De por que que aumenta o risco de determinados cânceres e, claro, que muitas pesquisas ainda precisam ser feitas, mas essa gordura, principalmente visceral, né? Que é essa gordura que se acumula dentro da... principalmente do abdômen. Por isso que a gente até comentou da questão da cintura, é porque acaba sendo uma ferramenta simples da gente avaliar, porque uma pessoa com uma cintura abdominal grande provavelmente está acumulando muita gordura nas vísceras, dentro do abdômen. Essa gordura realmente, ela provoca uma inflamação crônica. De fato, tem essa liberação dessas adipocininas ou adipoquininas e acaba que essa resistência à insulina, que muitas vezes se correlaciona com fatores de crescimento, alguns deles são fatores de crescimento tumoral, são mais ativos, né? São mais frequentes dentro do grupo dos pacientes orbesos. E como o Leonardo comentou, a questão de... principalmente de alguns tumores femininos, mas isso certamente pode ser expandido, o tecido gorduroso, ele tem algumas enzimas que até metabolismo hormônios, né? Existem alguns hormônios femininos, por exemplo, o estradiol, ele não é produzido só pelo ovário especificamente, ele pode ser produzido pela suprarenal e muitas vezes é metabolizado em outras substâncias no tecido gorduroso. Tem uma enzima chamada aromatase, por exemplo, e ela faz essa conversão periférica, ela é frequente em tecidos... em tecidos adiposos. Então, isso pode e certamente explica por que que muitas mulheres, e possivelmente homens também, com relação à questão do câncer de próstata, mas a gente já tem mais estudos em mulheres, e os níveis hormonais de algumas dessas mulheres são mais altos por conta dessa questão da conversão periférica, uma atividade maior dessa enzima que está mais ativa no tecido adiposo. E alguns desses tumores são hormônios sensíveis. Então, 70% dos tumores de mama são sensíveis ou a estrogênio ou a progesterona. Então, se mesmo depois da menopausa, essa mulher tem uma produção hormonal um pouco mais alta por conta desse excesso de gordura, principalmente nas vísceras, ela vai ter mais risco de câncer de mama. O endométrio, que é uma camada interna do útero, diferente do colo do útero, que quase sempre está relacionado àquele vírus, o HPV, por isso que a vacinação é tão importante, mas dentro do útero, essa camada chamada endométrio, também é uma região muito hormônio sensível. E aí a mesma história, o tecido adiposo, com mais aromatase, mais produção de hormônio, fator de crescimento que está linkado a essa questão do crescimento de tumores. Então, de novo, a gente vai ver mais frequentemente tumores de endométrio em mulheres com sobrepeso e obesidade, e também com relação ao câncer de mama, especialmente depois da menopausa. Obviamente, todo mundo vai ter uma história para contar, de alguém que estava super, entre aspas, magrinha, e acabou desenvolvendo algum desses tumores. Mas em termos de saúde pública, quando a gente analisa os números, os números se destacam nessa população com sobrepeso, se destacam negativamente, porque a gente tem mais casos nessa população com sobrepeso e obesidade. Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre as formas de tratamento. Aí eu vou entrar um pouquinho mais na área do doutor Leonardo também. A cirurgia bariátrica hoje é a principal forma de tratamento, doutor, para a obesidade, no caso. E queria que você comentasse um pouquinho sobre os números também, um levantamento da pesquisa que eu fiz antes de vir aqui gravar com vocês. Desde 2017 a 2022, o Brasil realizou 315, aproximadamente 315 mil cirurgias bariátricas. A grande maioria, através dos planos de saúde, mais ou menos 16 mil particulares, 47 mil pelo SUS. Dos mais de 7.700 hospitais do Brasil, só 98 realizam esse serviço de cirurgia bariátrica. Fala um pouquinho para a gente sobre a bariátrica, doutor Leonardo, e sobre esse gap também que a gente percebe no Brasil. Quais 8 mil hospitais, só 98 realizam esse procedimento. Quais são os problemas também que podem ocasionar essa falta, seja na rede pública, só 47 mil pelo SUS. É difícil conseguir esse tipo de tratamento pelo SUS. Faz um panorama geral para a gente da bariátrica hoje no Brasil. Maravilha, vamos lá. Você me perguntou inicialmente sobre o tratamento, né? Então assim, a gente está falando de obesidade em todos os seus níveis, né? Então a gente, obviamente, hoje, a gente tem surgido uma gama muito extensa, cada vez maior de medicamentos, né? Sim. Porque, claro, que a gente começa tratando obesidade com mudanças de hábito, com dieta, né? Com uma nutricionista, com exercício físico. E hoje a gente tem tido cada vez mais possibilidades de surgir novos medicamentos. Novos medicamentos com resultados melhores, cada vez melhores. Resultados de perda de 15% de peso sustentável, né? Depois de três anos de tratamento. E isso, assim como as doenças cardiovasculares, quando a gente perde 10 a 15% de peso, a gente já tem melhora na nossa saúde. Então, o tratamento do medicamentoso, de fato, tem crescido muito e tem ocupado cada vez mais espaço, né? Acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é quando a gente está tratando de uma obesidade mais grave, né? Obesidade grau 2 em diante, com doenças associadas, e a obesidade grau 3, que é a obesidade mórbida, né? Para esses níveis de obesidade, de fato, hoje está muito bem estabelecido em que a gente tem a cirurgia como a terapia em que a gente consegue alcançar os melhores resultados. Melhores resultados não só de curto prazo, mas de médio e longo prazo, né? Então, assim, obviamente a cirurgia não cura a doença, não cura a obesidade, né? Claro. Ela vai estar inserida dentro de um contexto de um tratamento em que todas aquelas outras mudanças vão continuar existindo, de mudanças de hábito, de exercício físico, mas de fato, comparando a todas as outras terapias, obesidades mais graves, a cirurgia hoje está muito bem estabelecida com evidências científicas de alto níveis em que a cirurgia é o melhor tratamento e mais sustentável ao longo do tempo. Em relação ao que você me perguntou da questão do acesso ao tratamento, então a gente vive aí alguns problemas novamente desde a prevenção, como a gente comentou lá, né? Do acesso a alimentos mais saudáveis e tudo isso, isso é mais caro. A gente tem também uma dificuldade de acesso ao tratamento da obesidade já nas formas mais graves pela nossa população, né? de maneira geral. Primeiro porque essas medicações as quais eu citei, que têm tido melhores resultados atualmente, são todas também muito caras. São medicamentos que usam-se mensalmente em um custo de R$ 700 a R$ 1.000 para se manter um tratamento medicamentoso hoje dos mais modernos, né? Em que muitas vezes esse tratamento tem que ser muito duradouro. Você não vai usar por seis meses ou um ano. Assim como o remédio para a pressão que você usa, o remédio para o diabetes que você usa, você trata a doença crônica, você tem que manter aquele remédio. Quando você tira aquele remédio, o doente volta a ficar diabético ou hipertenso e volta a ganhar peso. Então, isso é um problema que a gente enfrenta muito grande. Segundo, em relação à cirurgia. Historicamente, no Brasil, a cirurgia bariátrica, ela sempre teve, sempre foi realizada em maior número na saúde suplementar. E esse é um problema que você mesmo já colocou os dados, a gente continua enfrentando, né? O acesso é muito mais fácil quem tem um plano de saúde do que não tem. Até porque a quantidade de pacientes obesos na rede pública ela é enorme, né? A população obesa que não tem plano de saúde realmente é muito grande. E a gente tem poucos hospitais públicos realizando esse procedimento. Isso muito por conta da complexidade desse procedimento também. Isso aconteceu lá no início. Um procedimento que tinha uma complexidade de realização em que você não tinha centros que tinham essa capacitação para realizar. Hoje, como que é feito esse procedimento? Doutor, desculpa te interromper aí, só para você poder acrescentar aí rapidinho também para a gente, porque o popular era colocar o balão, né? Hoje em dia se corta o estômago, é feito através de câmera, não vou ter aqui o nome técnico, né? Mas é com câmeras, enfim. Como é que é esse... Qual é hoje o que é mais praticado hoje? Quando a gente fala de bariátrica. Hoje, quando a gente fala em cirurgia bariátrica, não são procedimentos endoscópicos, né? Quando você me questionou em relação ao balão, isso é um procedimento endoscópico, né? Se coloca um balão no estômago, reduzindo a capacidade, né? Daquele estômago, daquela pessoa. Mas é um tratamento temporário, né? É um tratamento que você pode ficar seis meses, hoje em dia balões mais recentes até um ano, mas depois esse balão é retirado. Então, também não é um tratamento com resultados duradouros. Quando a gente fala da cirurgia bariátrica, aí sim, é um procedimento em que hoje, na sua grande maioria das vezes, é feita de maneira minimamente invasiva, ou seja, por vídeo laparoscopia, ou pela cirurgia robótica, que hoje em dia o acesso ainda é mais restrito, mas é cirurgia em uma via minimamente invasiva, em que você corta realmente o estômago, costura, então é corte, costura, realmente, né? A gente tem mais de uma técnica aí, a gente tem algumas técnicas de cirurgia bariátrica, mas basicamente é uma redução do estômago e muitas vezes um desvio intestinal, em que a gente reduz também e mexe na capacidade de absorção daquele alimento. Perfeito. Então, basicamente, esse é o que a gente faz hoje. Doutor Gilberto, já existe algum estudo, ou, enfim, alguma pesquisa nessa direção de que pessoas operadas com a bariátrica têm menor incidência ao câncer? Existe uma relação entre os benefícios da bariátrica e a diminuição no aparecimento, no surgimento de câncer? Sim, mas as pesquisas são ainda um pouco, assim, a gente não tem um acompanhamento tão longo dessas pessoas que fizeram bariátrica, é verdade que tem algumas técnicas que já tem mais de uma década, em 15 anos que os cirurgiões fazem cirurgia bariátrica com mais frequência. Mas como o doutor Leonardo falou, a gente tem uma limitação de acesso à cirurgia bariátrica que continua acontecendo em 2023 e, obviamente, já existia. Mas lá fora, alguns estudos já foram feitos e é possível demonstrar uma redução de risco. E quando a gente está falando de redução de risco, no fundo, tudo é uma gestão de risco. Se eu estou falando do meu risco oncológico, as escolhas que eu estou fazendo na minha alimentação, se eu posso aumentar a minha atividade física, tudo, de alguma maneira, pode reduzir risco. E mesmo que eu não tenha acesso à bariátrica, e aí é uma realidade, porque a imensa maioria dos pacientes não vai conseguir fazer uma, ou porque tem obesidade menos grave, tem sobrepeso, e mesmo entre os 800 mil possíveis candidatos à cirurgia bariátrica por terem, enfim, obesidade mórbida no Brasil, grau 3, não vão ter acesso a fazer essa cirurgia imediatamente. Então, para ficar com aquela sensação assim, ah, tá, eu não posso fazer a bariátrica, então eu não posso fazer nada para reduzir meu risco. Pode, e mesmo reduções de peso que não sejam muito grandes, tem demonstrado redução de risco. Então, assim, para mulheres que, por exemplo, estão enfrentando a obesidade após a menopausa, homens com essa mesma questão, mesmo que não tenha uma queda hormonal, mas que é aquele grupo de homens que, às vezes, está claramente acima do peso, acho que é fundamental a população ser alertada de que isso é um problema que pode, sim, aumentar o risco de vários tipos de câncer, que frequentemente a população não tem essa visão, ela conhece alguns fatores de risco e quase nunca a obesidade é lembrada, e se você não conhece esse problema, você não acha que isso precisa ser melhorado. Nós não estamos falando aqui de questões estéticas, gordofobia, nada disso, nós estamos falando de saúde, saúde principalmente oncológica, mas como o doutor Leonardo falou, não apenas oncológica, e a saúde é cardiovascular, a saúde óssea, a saúde em vários aspectos, realmente a obesidade é uma doença, que foi classificada como tal, também como ele disse, há praticamente 10 anos, então, aqui quando a gente está falando de obesidade, quando os médicos, às vezes, são chatos e estão pedindo para os pacientes perderem peso, comerem melhor, fazer escolhas melhores, aumentarem a atividade física, claro que para aquela mulher, para aquele homem que às vezes sai 5 da manhã para trabalhar, pega uma condução complicada, o orçamento está curto, e não consegue comprar comida saudável, e chega em casa tarde da noite exausto, não é muito simples chegar para essa pessoa, e dizer que ela tem que fazer atividade física, que ela tem que se matricular em uma academia, que ela tem que comprar comida saudável na feira, ou comprar um medicamento, para tratar a sua obesidade em determinado grau, então, assim, existe uma massa da população em que o poder público tem que atuar, ampliar o acesso, o agente de saúde tem que ser alertado, porque se a gente tem tanta clínica da família em tantos estados, alcançando, sei lá, milhões de pessoas que nós não vamos conseguir atender, que o agente de saúde seja treinado para levar essa informação para dentro da casa das pessoas, ou para o posto, para que as pessoas entendam que isso é um problema, e o que elas vão fazer para melhorar, o que dá para fazer. Tem gente que consegue fazer um pouco mais de atividade física na sua rotina, mesmo com o horário complicado do trabalho, se realmente a cesta básica, e certos alimentos tiverem um custo mais acessível para a população mais carente, elas vão poder comer melhor. E se a gente não fizer isso agora, a gente vai pagar uma conta muito alta, que já vem sendo paga, pelo poder público, já que 3 de cada 4 pessoas do Brasil não tem plano de saúde, então todo o impacto dessas doenças, não só oncológicas, vai recair sobre o poder público, e a sociedade como um todo, que vai ter que pagar, não só o tratamento dessas doenças, ou eventualmente a ausência dessas pessoas, como força de trabalho, porque algumas dessas doenças vão impactar de uma maneira muito definitiva a saúde dos brasileiros. Então, assim, a gente sempre pode fazer alguma coisa, mas é fundamental que o poder público ensine a população, a Ministério da Saúde, enfim, todo mundo, fique um pouco mais ciente de que isso é um problema, não achar que é só uma questão estética, longe disso. Perfeito. Paial, só complementando esse assunto que o Gilberto falou, é bem interessante, rapidinho, assim, tem um estudo recente, no ano passado, Gilberto, posso ter no C60, vai ser acesso a esse estudo, eu vou te passar depois, um estudo bacana, publicado em uma revista super importante, tá, Rafael? É no JAMA, uma revista de impacto, em que foram estudados de maneira retrospectiva, são 30 mil pacientes estudados nesse estudo, acompanhando pacientes que foram submetidos à cirurgia e que não foram submetidos à cirurgia. Ah, bacana. E que mostrou que em 10 anos de acompanhamento desses pacientes, a cirurgia bariátrica reduziu em 32% o risco de câncer. Ah, legal. E reduziu também a mortalidade por câncer, quem teve câncer, 48% morreu menos, os pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica, morreram, os pacientes que tinham obesidade, né, e que tiveram câncer, os pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica morreram 48% menos do que os pacientes que eram obesos e não tinham feito a cirurgia bariátrica. Então, assim, a gente tem um resultado de redução do risco de ter câncer em 32% em 10 anos e redução do risco de morrer de câncer em 48%. Então, assim, é um trabalho bacana, recente, em que traz um follow-up aí de longo, de 10 anos, em que traz números bem relevantes para a gente. A gente tinha vários estudos observacionais menores, esse estudo foi um estudo mais recente que foi bem bacana falar sobre a soma. E, na maior parte deles, o endométrio. Esse trabalho mostra que a redução foi mais intensa em câncer de endométrio. Uma... Acho que vale a pena comentar, já que você trouxe essa questão, Leonardo, é sobre a eficácia do tratamento e os desfechos nesses pacientes que já desenvolveram alguns cânceres. Então, a gente não falou muito isso aqui no programa, mas vale a pena uma palavra rápida. De fato, alguns pacientes com alguns tipos de câncer, por serem obesos, eles têm mais risco de recidivas, mais risco de morrer. Então, também, a eficácia do tratamento nesses pacientes pode ser inferior. Então, olha que perverso, o paciente tem mais risco de desenvolver o câncer e caso ele tenha, dependendo do tipo de câncer que ele desenvolveu, mama, por exemplo, isso está estabelecido em outras doenças também, câncer de próstata, se ele tem aquele câncer, ele tem mais risco de não ter uma chance de cura. Não quer dizer que o paciente não vai ficar curado porque tem um número expressivo que consegue, mas quando a gente vai avaliar os resultados de longo prazo, os resultados são um pouco piores no grupo que tem sobrepeso e obesidade. Por isso que mesmo quando o paciente já desenvolveu um determinado tipo de câncer, os médicos têm que ser proativos e tentar sensibilizar aquele paciente, aquela paciente para reduzir peso, para melhorar as escolhas da alimentação, aumentar a atividade física, porque a gente sabe que isso também pode impactar nos desfechos de longo prazo, no final das contas, se o risco de morte vai ser maior ou menor em função da obesidade. Ou seja, não é porque já teve câncer que agora ele não tem mais que se preocupar com a questão da obesidade, porque já ficou doente. Não, o tratamento pode ser menos eficaz e o resultado de longo prazo pode ser pior se aquela pessoa permanece com níveis elevados, com a obesidade fora de controle. Então, é possível melhorar mesmo depois de um diagnóstico, reduzir o risco também. Para a gente encerrar, a gente já está com o nosso programa com o tempo estourado, passar rapidinho a última vez a palavra para vocês, para vocês deixarem um recado para quem está assistindo a gente, falar um pouco sobre a importância de se cuidar, rapidinho para a gente fechar, encerrar o nosso programa. Pode ser com você, doutor Gilberto. Bom, eu queria agradecer a oportunidade, Rafael, TV Alérgio, por a gente estar trazendo um assunto que merece mais atenção da população como um todo e também, claro, dos agentes públicos. Muito obrigado pelo convite. Leonardo? Eu também gostaria de agradecer, Rafael, pela oportunidade, cumprimentar o doutor Gilberto também pela oportunidade desse bate-papo aí, super interessante. E em relação a algum recado que você comentou que a gente poderia deixar, eu acho que o recado que fica é assim, a gente reconhecer cada vez mais que a obesidade é doença, a gente enfrenta às vezes isso, inclusive com profissionais de saúde, que acham que a obesidade é meramente uma questão de comer menos e se exercitar mais. Claro que isso faz parte de um tratamento, mas muitas vezes a obesidade precisa muito mais do que isso porque ela é doença. Ela é doença crônica, ela precisa ser tratada com serenidade, ela precisa, muitas vezes, de um medicamento, muitas vezes, uma cirurgia, e o tratamento dessa doença vai trazer muitos benefícios à saúde. Na verdade, a gente não quer que as pessoas sejam magras dentro de um modelo construído pela sociedade, a gente quer que as pessoas ganham saúde, ganham qualidade de vida. E tratar a obesidade é isso, é nada mais do que você ter saúde e melhor qualidade de vida. doutor Leonardo, doutor Gilberto, muito obrigado pela participação aqui com a gente. O debate virtual está chegando ao fim. Se você quiser rever este programa ou acompanhar a nossa programação, nós estamos sintonizados nos canais 10.2 do Sinal Aberto e no canal 12 da NET. Você também pode nos assistir no nosso canal no YouTube e nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui, você segue acompanhando a gente daí. Até mais. TV Alerje, o canal do povo.